Olá pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Aqui DJ Jair Araxá, eu vou fazer um vídeo aqui para mostrar para vocês como instalar aí o Radiosnet no seu telefone, no seu computador, ou quem sabe no seu smartphone, ou no seu iPhone, né? É muito fácil, ó. Vou mostrar para vocês aqui, é só vocês irem ali na loja de aplicativos do seu telefone, no meu aqui no caso, é o Play Store, aqui ó, clicar aqui, né? Aí no Play Store, você vem aqui ó, nessa pesquisazinha aqui ó, e digita Radiosnet, eu até desinstalei o programa aqui, vou instalar novamente para ensinar para vocês, Radiosnet, aí dá para, pede para procurar aqui, né? Aqui ó, na hora que aparecer esse Radiosnet aqui, que é o Rzinho, você coloca para instalar, ele é, olha lá, ele é só 12, 12 megas, é muito, é, é, fraquinho, não vai pesar, né? O seu celular, é muito leve, daqui a pouquinho ele, olha, ele está instalando, ó, ele vai colocar aqui como, e que está pronto, né? Está instalando, só um instantinho, é rapidinho aqui, já instala, está um amigo me mandando uma mensagem aqui, bom, vamos lá, ó, aí, depois que ele instalou, você clica aqui em abrir, ó, abriu, aí no meu caso aqui, porque já, já estava programado, né? Já saiu no, no rádio Jair Araxá, mas como que você faz para poder, é, é, colocar, é, sintonizar a rádio? Você vem aqui na lupinha aqui ó, pesquisa, aí você vai digitar, Jair Araxá, só isso, ó, não precisa mais do que isso, aqui ó, quer ver? Jair Araxá, bom, aí põe aqui para pesquisar, ah lá, aí vai aparecer a minha rádio, ó, apareceu a minha rádio, é só você clicar e aumentar aqui o volume, né? Ó, 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 aí o que que acontece? É, esse, só que eu vou baixar aqui para não dar de rir, durante o dia, né? Durante o dia, né? Durante o dia, das, das oito da manhã até as cinco horas da tarde, a minha rádio não tem propaganda, ela é o tempo todo tocando internacional pop, essas músicas assim, ó, a rádio ideal para você curtir aí num shop center, num estabelecimento de comércio, novo, ela não tem propaganda. Agora, das dezessete às dezenove, aí tem propaganda dos meus patrocinadores do programa Tarde Sertaneja, Tarde Sertaneja, e depois das vinte às vinte e duas, também tem propaganda dos meus patrocinadores do programa A Festa no Seu Rádio. Então, pessoal, é muito fácil, é muito fácil, tá vendo? Eu instalei aqui, é muito fácil para vocês, é, é, conseguir aí escutar a minha rádio. Depois, como que você faz para sintonizar ela novamente? Aqui, ó. Aí, aqui, ó, ele vai ficar aqui, né? Aqui, ó, Rádios Net. Na hora que você clicar no Rádios Net, no meu caso, eu programei para já começar aqui na minha rádio. Como que você faz isso? Você vem aqui nesses três pontinhos, vai em configurações, coloca aqui, ó, Play Reprodução, aí você marca aqui, ó, ó, aqui, ó, marca aqui, ó, tocar a última rádio ouvida, ó, certo? E toda vez que você clicar no Rádios Net, já vai abrir automaticamente na minha rádio. Se você quiser escutar outra rádio, você vem aqui na pesquisa e coloca aqui, digita a rádio que você quiser. Mas é muito fácil, aqui, ó. Aí, outra coisa que as pessoas têm dificuldade, ah, Jair, como é que eu faço pra sair da rádio, né? Quando eu não quero escutar. Mesma coisa, vem aqui nos três pontinhos e clica em sair. Pronto. Então, pessoal, é muito fácil, muito fácil pra vocês aí sintonizar minha rádio. Gostaria muito que vocês aí das redes sociais, né? Sintonizasse, ouvisse aí a minha rádio, porque é uma programação muito boa, que eu escolhi com muito carinho pra todos vocês, né?